Um crime abominável aconteceu aqui, um crime terrível. Nós vemos sangue na cerca privada no lado sul da propriedade. Tem respingos de sangue e é provável que a pessoa estivesse sangrando e andando ou estavam jogando sangue nessa parede. Há detritos no chão. Tem uma peruca caída e vários cartões de visita espalhados. Peguei alguns dos cartões e o nome escrito neles era Alice Sef. No jornal de manhã, eu li uma mulher de West End foi assassinada e foi assassinada. E de repente a ficha caiu. E eu pensei, será que é Alice e era Alice? Alice e eu fomos grandes amigas por muitos e muitos anos. Crescemos juntas e ela sempre foi uma menina linda. Fiquei arrasada. É de embrulhar o estômago. Ainda mais como foi assassinada. Espero que não tenha sofrido. Ela vinha ao brechó no mínimo duas vezes na semana. E aí, Alice, tudo bem? Ela era uma pessoa muito legal. Como alguém pôde matar ela e jogar ela no poço? Isso não está certo. Ela era sua amiga? Acho que sim. Alice era cliente assídua da loja Murray's. Sempre vinha comprar coisas aqui. Ela era senhoria. Tinha 81 anos e continuava fazendo a manutenção diária dos imóveis dela. Era muito gentil com a gente. Parecia que era a nossa avó vindo nos visitar. Ela estava viva no sábado, dia 5 de julho, e veio aqui. O corpo dela só foi encontrado na quinta, em 9 de julho. Fui o último a ver aquela pessoa viva. E eu não pude alertá-la do perigo que vinha pela frente. Lá é perigoso, Alice. Não vá para lá. O que levaria alguém a querer matar essa mulher? Nós colhemos depoimentos de funcionários de Alice e Seth e de pessoas que faziam negócio com ela. A primeira impressão que tinham de Alice e Seth é de que ela era uma velhinha. Mas descobrimos que a personalidade dela era meio desagradável. Alice e eu éramos senhorios. Nos encontrávamos com muita frequência. Ela não era muito gentil, para ser sincero. Ela era um pouco esnobe com as pessoas. Não era aconselhável irritar Alice. Ela era geniosa. Essa palavra define bem ela. Era uma mulher difícil de lidar. Tinha um gênio forte. Eu comecei a tentar descobrir quem a matou. Podia ter sido uma das pessoas que não gostavam dela. Alice tinha alguns inimigos. É bem ali. Eu fui a agente que cuidou da venda dos imóveis da Alice depois da morte dela. Não conheci a Alice em vida. Mas fui ao funeral dela para não ser enterrada sozinha. Pouca gente apareceu no enterro dela. Acho que só umas seis pessoas. No máximo doze. Acho que esse era o lado mais triste de tudo. Ninguém sentiu a falta dela. Ninguém percebeu que ela sumiu. Ela simplesmente foi achada. Os imóveis da Alice ficavam aqui. O prédio principal era dela. O prédio ao lado e a casa de trás também. Em seguida, começamos a investigar os inquilinos dela. Será que algum deles tinha algum conflito com ela? Será que um deles estava muito bronqueado? Ela despejou alguém? Algumas pessoas levam para o lado pessoal. Ficam furiosas e podem fazer uma loucura. O que vou falar agora não é fofoca, porque estava no jornal. Um dia, ela pediu que alguns inquilinos se mudassem e eles não queriam sair. A foto do jornal mostrava ela expulsando uma família e colocando os móveis na calçada. E ela fez a mudança deles. Alice despejou pessoas. Algumas ficaram chateadas. Mas investigamos os envolvidos e não encontramos nada que incriminasse os ex-inquilinos. Outra coisa que fizemos foi ir até a casa dela. Sempre examinamos a casa para ver se alguém entrou e começou a cometer o crime lá. Ela pode ter sido sequestrada enquanto estava na residência. Dentro da casa, havia gnomos, elfos e estatuetas de pequenas criaturas por toda a parte. Em cima de todos os móveis dela. Estavam no chão e também dentro do banheiro. Tinha estatuetas assim por toda a parte. Era assustador. Agora estamos na porta de mais uma casa da Alice. Nesse imóvel, encontramos centenas e centenas de bonecas. Acho que tinham duas ou três mil delas. Quase não se viu o chão. E o porão estava cheio de roupas. Era roupa que não acabava mais. Pilhas de sete metros e meio de altura. Ela era acumuladora. Colecionava muitas coisas. A Alice era uma mulher excêntrica. Pelo que ouvia das pessoas. Mesmo se Alice fizesse uma loucura, ninguém ficaria realmente surpreso.